Eu, se calhar, antes de começar, não gosto muito de contar histórias. Porquê que é bom contar histórias? Porque estamos aqui e queimamos tempo quando não temos nada para dizer. Contarmos histórias é uma coisa porreira, antes de passar a coisa. E vocês, quero acreditar que a maior parte de vocês são empreendedores, têm uma ideia de criar negócios qualquer, ou querem qualquer coisa para a vossa vida, certo? Vou contar-lhe uma história de uma corrida de sacos que se fez aqui há tempo. O percurso é muito difícil. Muito, muito. Está tudo bem? E, no fundo, eu estou com a voz assim de bocado. Está tudo bem. Se eu for bem, podem ir mais para trás. E, então, começa a corrida, uma corrida mesmo muito difícil, muito sinuosa e complicada. E os sapinhos começam a salpitar, a salpitar e tal. E, então, as pessoas estão dizendo, oh, coitadinho dos sapinhos. Coitadinho dos sapinhos, isto não é para eles, senão vamos desistir todos, coitadinho. O primeiro encosta à boxe. Continuam os sapinhos. Ai, coitadinho, isto é tão difícil, como é que eu vou subir aquilo? Mais um que encosta. Ai, agora aquilo é tudo vilameado. Um golpe, um pum pum, até que chega ao fim e há um que acaba a corrida. E ganha uma corrida. Chega lá as televisões todas, o Henrique também estava lá a tirar fotografias e aquilo. E começam a fazer uma entrevista ao sapinho para perceber o que é que ele tinha, que os outros tinham para ganhar a corrida e ser o único que acabou. Começam-lhe a fazer perguntas e, pá, acho que não tenho cara de sapo, não sei imitar perfeitamente a cara de sapo, mas ele... Este sapinho ainda não acabou a história. Depois de vir no cubo eu vou publicar e venho o resto da história. Não vai entrar mais alguém que isto é que não é que vai ser. Não vai entrar mais alguém que isto é que não é que vai ser. E então, fazem-lhe muitas perguntas ao sapo e o sapo olhava-lhe para o lado e vava-lhe. Ao lado estava a mulher do sapo e disse-lhes assim, ele é surdo. Moral da história. A melhor coisa que nós temos a fazer quando queremos fazer qualquer coisa por nós é não dar muitos ouvidos aos outros. Porque, provavelmente, eles só nos vão deixar abaixo por muito boa vontade que eles têm. Ok? Porque quero acreditar que, na maior parte das situações, ninguém vos quer mal. Ok? Se calhar vocês agora a mim quer. Mas, na maior parte das situações, ninguém vos quer mal. Só que, às vezes, aquilo que vos vou dizer não vos vai ajudar coisa nenhuma. É assim, eu não sei se depararam pela minha pronúncia, eu sou um bocado norte. E uma coisa que os do norte fazem muito é dizer para vocês, se eles de vez em quando soltarem um, vocês... Ah, eu não estava distraindo no número, ok? Pronto, é só um à parte. A segunda história que eu vos quero contar também é muito importante para quem bate à porta. Parece aquele programa da Rádio Comercial, que eu tenho a dizer numa letra e eu tenho que engatar ali. Ora, sejam bem-vindos... E eu acho que esta história está bem muito distante. Eu não sei, disseram-me que se calhar ficava bem contada esta história e o que disseram, conta também. É uma história de dois amigos que vão a passear numa floresta. Imaginem que vão fazer, pode ser, e vão fazer uns caminhos de Santiago, eles falaram de caminho de Santiago e eu achei muito a piada à coisa, mas é uma das coisas que eu quero fazer, porque sei que eu vi sim. É um bocado como a vida de um empreendedor e essas coisas todas. Uma pessoa chega ao fim com bolhas e tal, e a coxear, e o vestido todo sujo, todo esfarrapado, mas só quer chegar a casa, tomar um banho, vestir outro dos sapatos e fazer outro caminho qualquer, visto víssimo. E então lá dávamos os dois amigos a passear na floresta, no bosto, até que é um urso de Santiago, conversar simpaticamente e tal, e de repente aparece um urso. Quando eu vi esse urso, arreglaram todos os olhos e olharam para mim, e pronto, eu percebi a ideia. Assim, alto, gordo. Ok. Chega o urso, ainda estava a uma certa distância, e um dos amigos tira a mochila, tirou as botas, calçadas, sapatilhas, e ele depois disse assim, e ele disse assim, e ele disse assim, para que está a calçar as sapatilhas? Para fugir o urso! E ele disse assim, óbvio, mas o urso corre mais depressa do que tu! E ele disse, mas eu não tenho que correr mais depressa do que tu! Tenho que correr mais depressa do que o urso, tenho que correr mais depressa do que tu! E vocês estão aqui a dizer, ah, de facto, é verdade? Não! Isto mostra que o rapaz das sapatilhas, aí está ele, isto foi tudo combinado, isto mostra que quem pôs as sapatilhas desconhecia, se calhar, sabia que se calhar um amigo corria menos que ele de botas, e ele de sapatilhas, é certo, é provável que sim, mas desconhecia o mais importante nisto tudo, que era o urso, e os urs têm uma particularidade como uma grande parte dos animais, uma grande parte dos animais vê muito mal, e só ataca o quê? Porque mexe! Ou seja, o moço que foi sem sapatilhas e foi de botas, ficou muito quietinho, o urso não atacou. O urso, que era o Carlos Lauro, manda a dona, foi de sapatilhas, o urso atacou-o, e estavam de ver o que aconteceu. Certo? Moral da história, vocês têm que conhecer muito bem o vosso urso. E é muito sobre isto que eu não venho falar hoje. É conhecer o urso, não tem nada a ver em termos de figura, mas tem a ver em termos de moral da história, o vosso urso é o vosso cliente. Ok? Parabéns, a ver se isto funciona. Quando usam estas coisas, há uma coisa que eu acho um piador do caralho, que é que toda ponta para o quadro. Como se o Luceto não estivesse do quadro, não, o computador está ali. E esse, está a desligar. Jesus! É assim, isto um novo foi feito assim, um bocado em cima do joelho, tinha mesmo que ser, e não sei o quê, estávamos já quase a apontar uma pistola à cabeça, e ele olha, vai e se ele for bem, depois para a costa, vou falar e faço melhor. Tudo começa por dar. Ok? Reparem em uma coisa. Vais fazendo exercício comigo. Eu estou aqui, sou um empregador. Ok? Ou sou um empregador, sou um possível seguro, parceiro de um negócio urso, e toda a gente quer trabalhar para mim. Ok? Se vocês estiverem aí num lugar e gritarem todos, eu, o que é que acontece? Fácil. Eu. O que é que aconteceu aqui? Nada, certo? Esticarem o dedo e disserem todos, eu? Eu. O que é que acontece basicamente? Nada. Também nada, certo? Se levantarem todos, levantarem o dedo no ar e disserem, eu, o que é que acontece? Nada. Basicamente nada. Agora, se tu é tranquilo, entra aqui uma pessoa que eu já conheço há algum tempo. Eu já conheço há algum tempo. Já trabalhei com essa pessoa. e disserem, eu, eu conheço, a quem é que eu vou dar trabalho? É. Ou eu, independente, a vida de sapatilhas brancas ou não. Isso já não interessa. Mas é o que eu falava. Por isso, é sobre esta temática que eu venho de falar um bocado hoje. Por isso, para mim o dar é isto. Eu lembrei, assim, um momento, um ensaio poderoso. Desenvolver atendimento de relações. Ok? Se vocês amanhã querem casar com uma moça, não vão chegar lá amanhã e sim, eu quero casar contigo. Primeiro, o que é que fazem? Eu vou falar com os irmãos, com os tios, com os primos, para perceber como é que lá lhe chegar. Depois, chega à fase do amor. Estão ali, dois e tal, chegam horas, fazem a barba e essas coisas todas. Depois, casam-lhe a desgraça total. Sabe? Acontece quando temos empresas que não há essa desgraça total porque é porque há concorrência. Eles andam ali. Eu li há tempo este livro. É do Joko Leeds e que é o... Aqui já alguém ia me falar em content marketing. Pronto, content marketing é uma nova tendência que eu acho que é... que já existe há muito mas agora ela ganha um nome. Uma das coisas porreiras é como, por exemplo, quando jogava o futebol há 20 anos atrás havia alguma coisa que agora é o técnico de equipamentos. Pois é, é a mesma, só tem o nome mais bonito. É o que se faz muito nestas coisas todas. E o content marketing passa sobretudo por criar conteúdos que façam com que os nossos potenciais clientes se relacionem connosco, nos vão conhecendo, para a nebulia em que tiverem a necessidade de comprar aquilo que nós bebemos, quem é que eles compram? A nós. Ok? Recomendo vivamente, este é um livro muito, muito simpático e vocês vão dizer, está em português e eu digo não. Melhor porque enquanto que aprendem marketing também estou a aprender em inglês o que é fantástico. Não sei se alguém sabe disto. Mas posso falar português agora? Pronto, o vosso canal vale merda nenhuma. É tão simples como isso. Há muita gente que diz ah, eu tirei o curso que o meu pai diz que dá o enfrego. Não dá. Não dá. E depois eu, eu tenho conversas fantásticas com a minha mãe ao almoço. E ela uma vez estava a dar aquelas notícias na jornal 50 informeiros ou para os pais da terra ou para os Estados Unidos ou seja, como for. E ela muito triste e eu me lembro que tem espina de eles? Claro, então não vejo um estado ou mesmo. Dá-lhes trabalho. Tão simples como isso. Eu também tinha muita peninha dos senhores que vendiam e faziam carros de vacas. Só que agora aos tratores. Eu não vou comprar um carro de vacas só que tenho peninha dos senhores. Certo? Tão simples como isso. E aí está ele leio de propósito. Por acaso, até fui eu que fiz esta apresentação. Não costumo ser. Geralmente é o Henrique e as faz e só me está ali a dar sinais para os olhos para dizer o que é que eu vou dizer. Mas é uma grande verdade. Nós hoje em dia temos cada vez mais deixado de ser carros de vacas. E às vezes não vamos dizer que nos atualizamos só que pormos um GPS no carro de vacas. Ok? É muito importante nós estarmos sempre atualizados. Eu vejo por mim. Eu estou numa área que o que foi ontem e hoje já no meio daqui a 5 minutos é então muito menos. Tenho que me estar a atualizar constantemente. 50% do vosso trabalho enquanto empresário já é aprender. E o outro é produzir. Ok? Muito importante isso. E quando digo empresário digo enquanto profissional de uma área qualquer. Isto aqui tanto se aplica a vocês enquanto empresa como vocês enquanto recurso humano. Ok? Uma das coisas importantes não dá para ver muito bem mas aquele jovem toda a gente o conhece. Ok? O que é que ele faz? Nada. Só o que ele aparece. Aparece. Ponto. Agora vocês reparem. Vocês têm a melhor loja gourmet do mundo com os melhores produtos do mundo com preto simpático. Certo? Estão a acompanhar o nosso filho? Tem lá umas empregadas. mas o empregado é um tipo assim gostoso. Ok? A empregada mais gostosa é estão a ver o filme? Cheira bem lá de dentro. Estão a acompanhar. Agora esta loja está perdida no meio do soajo. Para chegar lá no caminho de cá mas alguém lá vai? Não. Bom. Podem vender online mas então aí já estamos a falar de alguma coisa. Estão a ver a importância de aparecer hoje em dia toda a gente tem redes sociais. Certo? 50 mil 30 mil lá e surgiu uma coisa para que é? Opa! Acho que é para cães. Ah! Mas eu tenho aqui uns brinquinhos de cãezinhos então também posso ir para lá. Ok? É uma coisa que toda a gente aparece numa rede social nova e vai lá cheirar. Fazem bem. Mas tirem proveito disso. Ontem não tem nada a ver com isto mas tenho. O Guy Kawasaki não sei se alguém falar nele é uma das maiores autoridades mundiais em termos de tudo que é marketing redes sociais e economismo e não sei o quê perguntaram que eu estava a falar nesta questão que agora os lives do Facebook estão a ser uma coisa estondosa e perguntaram a distinção que se faz muitas vezes entre a rede social para uso pessoal e a rede social para uso profissional. Ele disse que isso é uma treta. Porquê? Imaginem-me vamos fazer aqui o seguinte raciocínio. A ver se eu consigo acompanhar com vocês de certeza que eu acho que estão aqui com o problema. São um carro de dentro. Tem ou vocês mandam o currículo ou lado qualquer. O que é a primeira coisa ou a mais provável que alguém que passe os tais currículos que se mandam ao ar e caem em cima da secretária que vocês sabem que é assim que os professores dão notas, certo? testes ao ar que é em cima da mesa tem dez. Os outros eu estudei tanto até ontem até ontem só fui para cada tal cedo o sol já fui às cinco da manhã para ter duas horas para estudar para o teste e só bebi dois litros de cerveja e corrompitar o alcanço. Professor! Foi professor! Como é pode? É verdade, não é? É assim que se vai dar as notas e os testes ao ar que as pessoas têm nada para fazer. tem que ver a novela Coração Novo e não podem corrigir a coisa de outra maneira. E já me perdi um bocadinho. Mas disse ele que efetivamente não há esta coisa porque nós em todo momento estamos a ser que não há na minha opinião não há a diferença entre tu és o profissional e tu és a pessoa social na minha opinião isto não existe vocês têm que meter isto na cabeça. se vocês eventualmente agora é assim vamos cá ver uma coisa tudo depende daquilo que vocês querem posicionar imagina vocês querem trabalhar como palhaço se tiverem no vosso facebook fotografias de calções e com a cara pintada não acredito que vá causar grandes problemas é a minha opinião agora se vocês querem ser um advogado uma empresa de topo um advogado de topo e têm no facebook só fotografias no bar acreditem o problema e podem dizer assim mas aquilo é social quem nos vai dar trabalho está-se a bolifar para isso e pensem de outro lado vocês iam dar trabalho a uma pessoa que está que vai trabalhar seja para que trabalho for assim a fazer posso porque nós valorizámos outras coisas além da imagem agora bem para aqui bom isto aqui isto aqui isto aqui é um convite que anda por aí alguns tirei esta fotografia num casamento foi uma selfie que eu tirei é pena não poderem apreciar toda a imensidão artística que ela contém vale a pena apagar a luz para abrir vale a pena e eu depois estava um dia assim é pena não aproveitar isto para pôr no instagram põe no instagram pegue logo metade dos seguidores é um surto para mim recebendo notificações e tal mas eu pensei eu pensei numa coisa que para mim é uma grande realidade e para vocês também de certeza que o será quando é que nós estamos dispostos a fazer os maiores sacrifícios se trabalhar mais uma hora aturar um patrão chato aturar um cliente chato ter que fazer uma coisa toda de novo é quando fazemos algo do que gostamos ou quando fazemos algo do que não gostamos certo? por isso eu digo se não te está a doer é porque não te estás a divertir porque eu acredito em uma coisa se há coisa que dói porque é assim o trolha o empregado não o patrão a trontar no café a beber a se encontrar o trabalho enfim o trolha chega ao fim do dia para usar as coisinhas dele usar de cimento os tijolos não sei o que dá-se um jeito para pôr nas costas direitas vai um bocado a coxiar e tal com alguma coisa nas costas e tal mas não vai para casa a pensar o que é que aconteceu basicamente chega ao café a maverna e depois chega a casa nesse lembra de nada mas se vocês querem efetivamente ter um trabalho que ok por aí e sintam aquilo é meu que eu tenho uma frase que diz quanto eu mais dou de mim mais aquilo é meu e eu tive essa percepção quando estava do vosso lado eu me digo quando estudava é uma coisa que eu vou dizer mais antes não sei se terei esse live mas se há coisa que eu entendo que nós nunca devemos dizer é que no tempo é que eu estudava porque no dia em que nós deixámos de estudar morremos isto seja enquanto o Zequinha que tira finos tem que aprender a tirar finos de outra maneira para o trabalho dele ser valorizável e às vezes o meu dedo de finos o principal trabalho que ele faz não é vender finos é ser psicólogo toda a gente sabe todos uma coisa que eu fiz ah pois é coitado o almoço morreu coitadinho só ia a 300 de moto ainda tem azar ok é muito importante nós termos isto a consciência que é preciso gostar muito do que se faz porque a vida é difícil mas se não gostamos do que nos estamos a fazer mais parece que deitámos para cá antes chegámos ao fim da nossa vidinha naquele dia que uma pessoa está já a ver o São Pedro e tal os sininhos aquela luz ao fundo do túnel e ficámos o que é que andámos aqui a fazer ok é só para a foto é uma das coisas é uma das coisas que a mim me faz muita confusão eu conto sempre esta história porque eu acho tão boa mas tão boa e tão deliciosa para ilustrar isto que era quando eu estudava mais mais profissionalmente que não era muito profissional convenhámos se fosse se fosse essa divisão de estudantes como há no futebol eu era daqueles dos amadores dos amadores de todo eu de vez em quando ia lá então eu morava com o moço que eu tenho há duas áreas que a mim me causam um bocado de espécie como dizem são os engenheiros e os economistas e ele pertence a dos economistas que basicamente o que é que o economista faz diz o que aconteceu que é muito bom não é é como aquele tipo que estava a haver um acidente chega lá o senhor então amigo o que é que aconteceu está a haver aquela árvore então ele não é um bocado isso e então ele tinha uma coisa que a mim causava uma tremenda que era apá tudo para cozinhar porque é que não usava azeite e usava isto é o tempo dos escudos vocês mais novos já sabem aqui há uns anos atrás usava-se escudos em Portugal os paus os contos e essas coisas e ele dizia apá eu compro o azeite aliás compro o óleo porque o óleo custa 200 escudos e o azeite custa 600 vamos para a noite eu ao fim da noite tinha a caderneta completa de páginas centrais eu tinha aqueles mesmo aqueles difíceis 25 euros que ele restaurava por noite e volta só o dia volta aliás agora já se pode dizer que ele já estava nem ninguém sabe nem a ler uma das coisas que ele fazia era complicado as pessoas à entrada da queima das fitas eram avistadas o que para alguns até era uma alegria mas pronto ele levava uma gafa de vodka daquelas do livro muito boas gostosas e o que faltava aquele espaçozinho que faltava de até cima ele encheia consumo mas estava vendo que aquilo era isto era bom tudo isto para me dizer que nós às vezes temos as prioridades um bocado as viradas do avesso porquê? ai propinas caras e não estou a dizer que as propinas não são caras na minha opinião são livros caríssimos vamos para a noite vamos quanto tem no bolso 30 chega isto preocupa-me isto preocupa-me e eu falo da minha experiência enquanto estudante de ensino superior e preocupava-me muito a inversão de prioridades que havia nisso eu recordo-me que fazia parte da associação de estudantes e havia ali uma alfada financeira para gastar julgo que era na altura 900 contos ou coisa do género e havia uma semana cultural em que cada dia havia 5 cursos lá nos carros nessa altura agora tem mais 100 lágrimas já foi embora já podemos ter mais coisas e então havia esse dinheiro e o que é que ele pensava opa já que temos este dinheiro e nós precisámos fazer festas vamos chamar aqui o Quim Barreiros e eu ensino superior Quim Barreiros semana cultural eu no lugar dele pensava quem era um dos gurus tendo em conta o dinheiro que tínhamos e arranjando parceiros ou trecinadores que se quisessem associar um dos gurus da área de gestão queria convidar mas isto sou eu que sou um bocado estúpido como já podem reparar outra coisa não sei se sabem há várias plataformas online com cursos grátis ou cursos com preço extremamente baixo é assim esta apresentação foi retirada de uma outra que eu já apresentei com um colega de bolso na STG e a Diana depois se me seguirem nas redes sociais vão sair e veem a coisa completa e podem ver algumas plataformas que há na internet para cursos extremamente boas baratos e o que eu costumo dizer nestas coisas é há em maior parte há inglês pobreiro que aprende-se inglês e aprende-se a matéria que estão a ensinar ok presença nas redes sociais já falei um bocado disto mas vou bater outra vez um bocado a matéria que é importante consistência enquanto a empresa enquanto o Zé Manel Maria José seja o que for é importante estar nas redes sociais de forma consistente não é publicar hoje que faço anos e daqui a um mês não daqui a alguns meses que a conta estou fraco publicámos uma em Natal é Natal viva para todos não convém estar de forma consistente a publicar online para as pessoas se lembrarem de nós até porque o algoritmo do Facebook por exemplo favorece quem publica de forma consistente porque quem publica de forma consistente mais provavelmente tem interação com parte dos fãs dos seguidores por isso isto tem que ser consistente é como o outro ou seja o outro sempre há qualquer coisa no quarto ele aparece por trás mesma coisa se vocês não aparecem ninguém vos vai conhecer relevância opá ninguém quer saber se vocês vão à casa de banho honestamente ninguém quer saber se vocês estão com o meu papel de pente publicam coisas que sejam interessantes não para vocês mas para quem vai ler aquilo ok porque é tudo isto que se trata o content marketing basicamente é isso é publicar coisas para quem nos vê quem nos lê quem nos ouve tenha interesse que aquilo seja útil partimos sempre deste princípio se nós criarmos uma boa relação com os nossos clientes com os nossos potenciais clientes provavelmente quando eles quiserem comprar alguma coisa quem é que eles compram a nós ou ao meu pente já falei isto criação de valor pensem sempre criar valor uma das grandes vantagens que os mídias anteriores 1.0 não tinham é capacidade de interagir a capacidade de interagir na minha opinião tem dentro de muitas tem duas enormes vantagens uma vocês dão uma cara pela vossa empresa vocês falam do vosso cliente e não há nada melhor que quem está do outro lado ser ouvido eu acho que não há nada imaginem olha então diz-me lá qual é a tua opinião acerca do teu e tu dizes começa a abrir a boca e ouvir que corre fica chateado diz assim pá porque é que ele me perguntou a opinião senão eu queria saber agora se tu me disseres assim olha coisa e tal sabe tens razão mas olha para semana passada coisa e tal cria-se aqui uma conversa que faz todo o sentido o que é que isto cria? cria as tais relações que eu falo na coisa mas a outra coisa que vos permite é conhecer bem o vosso cliente e a partir daí saber o que é que ele quer que basicamente é o conceito daquilo do João Polizio no livro content.in vocês podem ter a mínima ideia do que é que vão vender podem dizer que hoje em dia é um dos problemas que há muito esta tendência da inovação do empreendedorismo é que se focam muito no produto e quando vocês de repente se dão por vocês estão a querer vender um pinto ou careca porque se focaram muito no produto e este pinto é fantástico tem uns coisinhos maciguinhos e tal e pinteia mas ele é careca e já diz o chef de ódio que é o eu nem sei se é Godin ou o Odin mas também me interessa recomendo a leitura de tudo o que é coisas dele que é mesmo excelente nós não temos que engajar clientes para os nossos produtos temos que engajar para os nossos produtos boa já leram eu acho que é tão óbvio coerência sejam coerentes não podem estar hoje a dizer mal do governo e amanhã a dizer bem do governo só porque nos convém uma coisa hoje já ouvi ali falar e para mim é pontacento o governo os políticos não estão bem para vocês nem estão para ninguém estão para eles por isso não pensem neles pensem em vocês ok o grande responsável pelo vosso sucesso pelo vosso fracasso quem é? me 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 vós não tem nada a ver com isso ok não pensem nessas coisas porque se vão pensar ai hoje eu não posso ter sucesso porque está a chover ai vou contar vou estar delicioso não tem nada a ver mas eu acho linda e tem a ver com a história que foi uma vez foram chamar um moço brown calor desgraçado opa vá para a praia ele diz que põe a cabeça de fora vocês não o conhecem porque se não se não tinha mais piada com este calor mas no fundo é um bocado nisso da nossa cultura nós andamos sempre à própria de uma desculpa para não fazer as coisas não é? ai hoje não quero vou-vos dar um exemplo eu estive na organização das jornadas de marketing dos capos dois anos aquilo na altura acho que era já foi na altura dos euros acho que era dois euros para os alunos dos capos a inscrição dois dias dois dias inteiros com oradores muito bons eu que escolhi pá era meados de abril por aí mais ou menos para esta altura não mas pá não vens ó fogo tenho a queima não quero gastar o dinheiro não tenho que ir para a queima voltámos ao ver expressem reparem isto isto é importante que a vossa a vossa empresa vocês enquanto enquanto pessoas profissionais fiquem bem expressos na na vossa comunicação nas redes sociais quem vocês são pensem por exemplo quando vocês agora já faleceu mas quando pensavam na Apple e no Steve Jobs vocês pensam na mesma coisa certo quando se pensa no Walt Disney e se pensa nos desenhos animados também pensamos na mesma coisa é isso que também é importante vocês fazerem quer enquanto empreendedores quer enquanto funcionários que esteja até por causa daquela questão se eu vejo o tipo todo muscular e como importante ele está a fazer pós se calhar não tenho muito interesse em tê-lo na minha empresa porque ele vai para lá fazer pós e eu não gosto de pós ok esta frase podem ler se calhar sabem ou que vocês sabem do que é que eu estou a falar é uma reflexão porque às vezes nós temos o Facebook ah minha cabra eu sei quem tu és ninguém percebe muito bem o que aquilo é mas aquela pessoa achou que a vida de toda a gente ia ficar melhor que ter publicado aquilo ok agora imagina eu sou o Belbir do Azevedo e estão a ver o vosso joaquim Alberto Dias Ferreira arancicamente tem aqui um e-mail que eu leio Maria aquilo que eu te disse ontem à noite era mentira eu só queria dar-te os beijos ninguém sabe quem é Maria mas o que sabemos é que o Joaquim Alberto gosta de mentir e gosta de dar-nos beijos ninguém se calhar estará muito interessado em colaborar com ele certo pronto algumas e alguns se calhar este senhor não sei se sabem havia antes dele este é o Michael Phelps antes dele havia um senhor chamado Mark Spitz que para ainda década de 70 foi aos jogos olímpicos e ganhou sete medalhas só fez sete corridas a nadar a nadar é corridas passa a ser pronto fez sete ganhou as sete medalhas de ouro e bateu sete recordes do mundo e eu olho para aquilo assim pá o que é que vais fazer vais a nadar até a lua este senhor disse não vou ganhar oito e o que é que ele fez fumba oito medalhas de ouro oito recordes do mundo o outro tipo que se calhar pensou ah ninguém vai ultrapassar por isso se vocês um dia ganharam como eu já ganhei o festival de karaoke lá no café isso não vale nada pensem sempre no que há de vir a seguir ok porque a vida vocês hoje estão aqui amanhã estão aqui amanhã estão lá ouro boa tarde tudo bem senhor amigo aquilo que efetivamente faz a diferença é a capacidade que vocês têm de cair levantar e perceber o que é que fizeram mal e a seguir fazer melhor ok alguém viu isto basicamente é isto que as empresas querem de vocês eu costumo dizer a pessoa canivete suízo que é aquela que resolve as coisas que mais ninguém consegue resolver é isso que no futuro se vocês no futuro e eu faço isto isto pode não ser completamente verdade porque há sempre para a mansa há sempre aquele cargo importante para o filho do padrinho do tio daquela coisa não sei o que quando é o querido que eu odeio o emprego mas eu quero acreditar que em 80% das situações vocês serão pagos em medida proporcional à vossa capacidade e ao vosso talento quero acreditar nisto posso estar aqui a acreditar na história da carochinha mas é um bocado isto que me move ok por isso convençam-se que quão mais complicada a coisa que vocês resolvem for mais distinta mais diferente de todos os outros provavelmente mais terão a possibilidade de ser aquela pecinha o famoso linspino que também fala o Seth Godin que vai ser muito bem paga para fazer o trabalho e toda a gente vai andar atrás de vocês para vos pagar ainda mais e vos dar melhores condições para terem uma noção aquele moço do bate-punho o Miguel Gonçalves ele esteve esteve aqui há uns anos foi fazer um péria para o Policínio como valem e ele diz que a competição entre o Facebook e a Google em termos de fixação de talentos é tão grande que eles vão ao limite de ter as cantinas chefes a trabalhar por isso estão a ver onde é que chega a sofisticação das coisas ok por isso se vocês não estão a ganhar muito dinheiro no vosso trabalho provavelmente é porque estão a fazer uma coisa que qualquer pessoa faz ou então também pode estar no sítio certo mas quem é a culpa é bom é uma das coisas que há outra eu vou contar outra história eu vou contar outra história que aconteceu comigo havia uma miúda e por acaso ele era aqui de cerveja era continuar a ser e então lá dávamos todos há no finalista todo louco no JTN a ver anúncios dos jornais e não sei o que e tal e então ela estava no curso de comércio internacional comércio internacional ok preciso descrever não e então ela estava a falar comigo comentar e assim bolas não disse bolas foi aquela que começa por S eu não arranjo nenhum emprego para a minha área que não peçam línguas e eu por mim assim pensava agora bem a menos só queiras trabalhar com o Brasil e com os palopes e Portugal comércio internacional isso vai ser complicado outra coisa que é importante que percebam quando vocês veem a descrição do perfil do possível candidato ou determinado posto de trabalho não pensem que o tipo que fez aquilo não se lembra olha está ali o gole vamos lixar é porque ele precisa mesmo daquilo ok é a mesma coisa que ah eu estou a fazer chão pôs mas isso tem que lavar o cabelo não passa sem lavar o cabelo não o chão pôs serve para lavar o cabelo e para pôr cheirinho e tal e brilho e os ganhos todos a prazo mas basicamente é para aquilo que ele serve se vocês têm lá uma descrição é isto que nós queremos é provavelmente é aquilo que eles precisam ok outra coisa importante e é uma experiência que eu tenho tido já há alguns anos e para mim é fundamental para vocês para vocês ganharem experiência metam-se na vida associativa eu disse então brincadeira e a piada até acho que roubem quando falam dos vossos colegas na STG quando vocês estão a trabalhar mais a doer numa empresa e fazem as neiras a empresa pode eventualmente perder uns milhares uns milhões umas centenas de milhares de euros no negócio numa associação se fazem as neiras provavelmente há um sócio que não paga as cotas aquele mês mas de resto nunca há grande perigo ok metam-se nisso que é uma excelente oportunidade para vocês porem em prática aquilo que aprenderam porque às vezes há um problema ainda hoje falou-se um bocadinho pela rama na questão que é aquilo que vocês aprendem na escola é aquilo que podem aplicar na vida prática esqueçam uma vez estava eu fechei no peito uma entrevista ou não já estava a trabalhar olha nós podemos fazer isso não há dinheiro ah mas podemos fazer não há tempo a vida lá fora é feroz e há duas coisas que não caem tempo e dinheiro ok começa o sozinho para acabar pronto tenho aqui esta historiezinha que vocês provavelmente já conhecem é uma das soft skills mais valorizadas desde hoje é a capacidade de trabalhar em equipe ok não é aquela coisa ai coisa preciso de ajuda aqui que departamento é ai é na contabilidade ai eu sou dos recursos humanos não vou ajudar se estamos numa imprensa é como as golas de futebol quando falham todos quando ganham um ganham todos foi uma das coisas boas que o futebol me ensinou é o espírito de equipe ok é muito importante vocês trabalharem em equipe é? obrigado isto é importante em vez de falar ai isto está mal isto coisa o governo os políticos o meu patrão o meu chefe os meus professores não sei o que são vocês que têm que fazer a diferença mais ninguém vocês um dia montam uma empresa e se vocês vão pensar assim ai os meus concorrentes estão por preço baixo opá façam qualquer coisa para que os vossos clientes sejam dispostos a pagar mais ok mexam conseguindo as suas finais já falei nisto não existe essa coisa deixem de estudar não existe ninguém vai não fazer nada por ti é certo e sabido sou eu que tenho de fazer porque se toda a gente pensa assim vai ser para haver alguém que tem de fazer essa coisa ligar com as pessoas certas isto é um bocado aquilo que eu a mensagem que está no topo disto tudo tem que dar a conhecer vão para as associações façam criem um blog a falar da vossa especialidade deem uma coisa às pessoas que mais tarde isso há de ter retorno nem sempre na maior parte das situações sim isto já falei há bocado egos inchados numa empresa imaginem o que é que os egos muito inchados logo na porta a coisa fica complicada ninguém pode entrar nem sair é uma chatice volta a bater esta tecla que para mim é importante se vocês às vezes ei que chatice e tal aquele cliente é um patife as coisas vai acontecer assim mas se vocês gostarem é mais fácil superar isso paixão ok se não gostam do que fazem se não gostam daquilo com as pessoas que aí trabalham não vou lá de nenhum quem quiser continuar a falar comigo terei todo o gosto de falar convosco vale ao meu grupo criei o ontem propósito para isto eu assim ah pá tenho que fazer qualquer coisa para continuar a conversar com aquela gente aderam ali no meu grupo e vamos continuar a conversa eu estava a pensar em breve não sei se alguém já me falaram um blog apareçam lá e um dia marcámos um blog e conversámos mais um bocadinho ok tcharam muito obrigado foi um gostar também alguém tem uma pergunta ou já está tão quieto agora pronto se alguém tiver questões usá-lo em um grupo e falámos ok muito obrigado e sucesso obrigado obrigado